Boa noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, você que nos acompanha pelo nosso canal no Youtube, o Instagram Mãe Piedade, excepcionalmente, é claro, agora nós estamos pela nossa TV Horizonte, mas permita-me convidá-lo para nos acompanhar no nosso Youtube Mãe Piedade. Eu, Padre Wagner Calegário de Souza, reitor aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, tenho a alegria de pedir a você licença para entrar na sua casa, para juntos fazermos a nossa leitura orante da Sagrada Escritura. Desde já, lembro que nós só podemos chegar até você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que mantém toda a programação religiosa da TV Horizonte, da Rádio América, e também aquilo que produzimos e transmitimos pelo nosso Youtube, o Mãe Piedade. É importante que você, que nos acompanha, possa fazer também a sua adesão. Afinal de contas, o pouquinho de cada um fará grande diferença. Para você aderir à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, preciso lembrar, ligue para o DDD 319-8791-8072. DDD 319-8791-8072. Ou então, venha uma mensagem do WhatsApp para o seguinte número, DDD 319-8791-8072. 319-8791-8072. Convido você já a abrir na sua Sagrada Escritura, na sua Bíblia, o texto de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 a 35. João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Convido você, enquanto você localiza, a lembrar o seguinte, a leitura orante da Sagrada Escritura, inclusive muito incentivada pelo Papa Bento XVI, ela é fundamental para que possamos deixar o texto falar conosco. Nós temos uma tendência de colocar as nossas ideias no texto, no texto bíblico. Daí, então, não é Deus que nos fala. São as nossas ideias que conduzem o texto a falar aquilo que é do nosso interesse. Por isso, como o texto está na Sagrada Escritura, como ele está recortado para as nossas celebrações, nós vamos pegar o texto para fazer a nossa meditação. Ela é composta pela leitura, pela escuta desse texto, ela é composta pela meditação do texto, ela é composta pela contemplação, e, claro, ela é composta também pela nossa oração. Não nessa mesma ordem. Aqui, eu vou fazer com vocês a ordem correta. Então, siga esses passos, tá bem? Então, já tendo localizado o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 a 35, eu convido você a rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido você a fechar os seus olhos e pedir que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Santificador, aquele que conduz a igreja, ele possa vir em seu socorro. Aquele que você recebeu no dia do seu batismo, que ele possa inundar do mais profundo do ser até o último, último nível de consciência. Que ele possa tomar-te e que ele possa ajudar-te a entender a riqueza da palavra de nosso Deus para os nossos dias, para a nossa vida. para a nossa história. Peça que o Espírito venha em seu socorro. Ó Espírito Santo, fonte de graça e de santificação. Espírito que ilumina a igreja e a cada um de nós, nós te pedimos vem em nosso socorro. Ajuda-nos a compreender a riqueza de pertencermos a nosso Senhor Jesus Cristo e compreendendo o tamanho da riqueza, nos esforcemos em ajudar muitos a encontrarem o amor que o Espírito. Que ele nos revelou. Venha, ó Espírito de sabedoria e de conselho. Ajuda-nos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, nós vamos escutar o texto. deixar o texto falar conosco. Por isso, eu vou proclamar o texto e você só escute. Não leia, não, só escute. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e em crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Veja bem, só para contextualizar aqui e nós darmos o próximo passo, ainda dentro da leitura. Jesus está dialogando com os homens e as mulheres para quem ele multiplicou o pão ainda no trecho do Evangelho de João que escutamos domingo passado. Está ok? Então agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o Evangelho de João capítulo 6 versículos 24 a 35 e vai ler agora silenciosamente. Só ler. E à medida com que você lê preste atenção naquilo que mais te chama mais te inquieta a palavra que mais te prende. Leia silenciosamente. Vamos lá? Conseguiu? Então vamos lá. Agora eu vou ler novamente e você feche os seus olhos e imagine exatamente essa cena a cena que está descrita no Evangelho de João capítulo 6 versículos 24 a 35 e você lá enquanto eu leio você com os olhos fechados eu leio e você imaginando-se nessa cena. Vamos lá? Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum quando o encontraram no outro lado do mar perguntaram-lhe Rabi quando chegaste aqui? Jesus respondeu em verdade em verdade eu vos digo estás me procurando não porque vistes sinais mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos esforçai-vos não pelo alimento que se perde mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará pois este é quem o Pai marcou com seu selo então perguntaram que devemos fazer para realizar as obras de Deus Jesus respondeu a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou eles perguntaram que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti que obra fazes nossos pais comerão o maná do deserto como está na escritura pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu em verdade em verdade eu vos digo não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo então pediram Senhor dá-nos sempre desse pão Jesus lhes disse eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede vamos degustar um pouquinho desse texto vamos lá a multidão vê que Jesus não está mais ali e nem os discípulos ali onde no lugar onde ele tinha multiplicado os pães lembra-se do evangelho do domingo passado Jesus multiplica os pães e vai para outro lugar então eles vão procurar Jesus quando eles não viram nem Jesus nem seus discípulos subiram nas barcas e foram à procura de Jesus lá em Cafarnaum e eles o encontraram do outro lado do mar e quando vem Jesus fazem essa pergunta Rabi quando chegaste aqui ora eles estavam procurando há muito tempo o que importa saber quando Jesus chegou parece aquela pergunta assim de quem quer puxar um assunto quando alguém encontra com outro e fala assim faz muito tempo que você veio mas a resposta de Jesus é simples e direta em verdade eu vos digo vocês me procuram não porque viste sinais primeira coisa o que significa ver sinal no evangelho de João significa perceber o que o senhor é capaz de fazer para que nós continuemos a crer sinal é aquilo que faz com que a gente continue a caminhar com Jesus lembram-se em canada galiléia Jesus realizou um sinal transformou a água em vinho e lá há um sinal muito claro para que os discípulos para que quem crê em Jesus continue a crer e a redescobrir a alegria a felicidade de se pertencer a Jesus e com ele caminhar segundo a vontade do pai agora o pão espere um pouquinho que tem mais coisa é mais a frente que nós vamos tratar disso eles procuram a Jesus não porque acreditam nele não porque querem caminhar com ele olhem só não é porque vocês viram sinais não é porque vocês estão acreditando em mim vocês me procuram porque comeram pão e ficaram satisfeitos vocês me procuram por aquilo que eu dei a vocês não por quem eu sou veja como é que continua o evangelho de João esforcem-se não pelo alimento que se perde mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o filho do homem vos dará o filho do homem que foi marcado com o selo do pai se esforcem não pelo alimento ou pela facilidade se esforcem por aquilo que realmente dá motivo e sentido para todo dia continuar a caminhar a continuar todos os dias no esforço de colocar na sua carne a minha palavra continue continue todos os dias em fazer esforce para que todos os dias você consiga colocar o verdadeiro sustento do seu viver colocar não perdão encontrar o verdadeiro sustento do seu viver o pão da vida eterna aquele que o filho do homem dá acreditem em mim caminhem comigo esforcem-se para isso não para terem uma vida fácil então eles perguntam o que devemos fazer para realizar as obras de Deus parece que mudam de assunto não parece Jesus fala uma coisa tão séria e eles vão para um outro ponto o que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus e a obra de Deus diz Jesus no versículo 29 a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou ora a obra de Deus o agir de Deus o agir segundo Deus significa colocar em prática a lei e o ensinamento de Deus como eu vou colocar em prática o agir e a palavra de Deus no meu viver acreditando naquele que me ensina a fazer isso e quem me ensina a fazer isso aquele que me dá o alimento para a vida eterna aquele que é Jesus Cristo aquele que muitas vezes eles buscam por causa da facilidade não por quem ele é eles não veem o Senhor que multiplica os pães eles veem os pães que saciam a fome e aí com essa fala de Jesus que é a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou eles ficam bem irritados e dizem que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti que obra fazes gente vejam muito bem pouco antes lá no capítulo 6 ainda dos versículos 1 a 15 Jesus multiplicou os pães na frente de todo esse povo o que mais Jesus precisa fazer o que mais está narrado exatamente no capítulo 6 versículo 1 até o versículo 13 do versículo capítulo 6 versículo 11 perdão até o versículo 13 é o centro de dizer ele multiplicou os pães o que mais ele precisa fazer é porque eles não acreditam em Jesus e eles continuam os nossos pais comeram maná no deserto como está na escritura pão do céu deu-lhes a comer eles estão literalmente dizendo que o povo de Deus acreditou e caminhou segundo a palavra de nosso Deus e saiu da escravidão do Egito para a liberdade porque eles comeram o pão e não foi isso eles comeram o pão ao longo de todo um caminho de fidelidade ao Senhor entre dificuldades facilidades conquistas perdas titubiezas daí Jesus responde em verdade em verdade vos digo não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu é meu pai que vos dá o verdadeiro pão do céu gente quem foi Moisés se não um mero instrumento da mão do nosso Deus para alimentar o seu povo e não foi ele que alimentou o povo foi o Senhor que fez com que do orvalho surgisse um aná Moisés só transmitia aquilo que o Senhor queria é meu pai que vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo por favor entendamos quem deu a vida para todos nós se não Jesus Cristo que ele próprio disse lá no capítulo 16 17 se não me engano o grão de trigo se ele não cai na terra e não morre ele permanece só um grão de trigo agora quem deu a vida como um grão de trigo por todos nós Jesus aonde na cruz na prova máxima do amor não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho único para que todo que nele nele crê tenha vida eterna pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo aí então eles pedem senhor dá-nos sempre desse pão aí vem o ponto chave eles estavam procurando Jesus por causa do pão que ele multiplicou mas aí vem a fala de Jesus que é muito simples eu sou o pão da vida eu é que dou a vida ao mundo quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede porque a sua saciedade e a sua força estará no fato de permanecer comigo de se alimentar de mim de eu ser o seu sustento de eu ser a sua força só isso que está dito até agora no capítulo 6 do evangelho de João então agora feito todo esse preâmbulo essa contextualização eu convido você a entrarmos no próximo ponto a nossa oração nós já fizemos a leitura nós já fizemos a meditação que é deixar com que o texto dentro de toda a sua riqueza vá falando conosco e agora nós vamos para a nossa oração o que o texto te leva a pedir a Deus o que o texto bíblico te leva a pedir a Deus vamos lá faça a sua oração daqui a pouco eu farei a minha junto com você Senhor o Senhor que é o pão que sacia toda a fome nós te pedimos que a força do Espírito nos ajude a compreender os inúmeros sinais de sua presença em nosso favor que nós possamos nos saciar com a sua presença com a sua palavra a sua presença na vida dos irmãos na nossa comunhão a sua presença nos sacramentos todos na vivência e na escuta da escuta e na vivência da tua palavra que nós possamos sempre sempre renovar a nossa atitude de acreditar no seu amor nós te pedimos isso Senhor venha nosso socorro e nos ajude amém agora rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém finalizando agora vem o último ponto qual ponto que é o próximo passo é a contemplação o que o texto te inspira a observar nos seus dias no seu cotidiano eu sei o que eu preciso estar atento o que o texto me indica para estar atento todos os dias até a nossa próxima lexo divina por exemplo pode ter alguém que vá fazer assim será que eu procuro Deus nosso Senhor somente pelas facilidades que eu quero dele como é que eu me comporto com meu Senhor com meu Deus e Senhor Jesus Cristo eu sei qual o caminho que eu preciso percorrer qual é o seu esteja atento a isso no mais que Deus te abençoe te guarde te fortaleça e te ampare o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e de em paz que o Senhor vos acompanhe Música Legenda Adriana Zanotto